Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Crash Bandicoot Warp, na sequência aqui nós vamos continuar a pegar mais diamantes aqui para completar o jogo e antes de começar aqui esse vídeo eu gostaria de agradecer aí, agradecer os comentários aí do último vídeo né, que eu pus aí de um ano de canal, valeu, muito obrigado. A todo mundo que comentou, que deu os parabéns lá para mim, obrigado, obrigado mesmo, sem vocês esse canal não é nada, beleza, vamos lá, vamos para o jogo, eu tenho aqui algumas fases ainda que a gente precisa pegar diamante, que é essa daqui que eu estou em cima aqui da menininha, vamos começar por ela então nesse vídeo. E vamos lá, tem um reloginho ali, peraí, deixa eu só ver se não tem caixa aqui para trás né, só para garantir, não, não tem, pelo menos eu não estou vendo. Nós temos uma sequência de 61 caixas, é bastante hein, é só, opa, sai aqui, é só ficar de olho, vai ter caixa escondida em alguns lugares improváveis, o que vai dificultar um pouco, mas está tranquilo, deixa eu ver essa curva aqui, não, tem uma aqui. Beleza, mais fechado aqui, peraí, aqui a sequência, beleza, eu estou, peraí, vamos com calma, vamos ali. Ok, eu estou meio perdido, porque estou muito, para cá não tem né, não, não estou vendo, está muito grande aqui, ah não, sai daí. Esse bicho tem que estar voando, se ele estiver pousado, ele, você leva dano dele. Vamos pegar aqui umas caixas escondidas aqui nessa ilha, você tem que passar pelo meio, beleza. Cuidado, nossa, quase. Esse pirata, aí já peguei uma máscara, aku-aku, deixa eu dar a volta aqui para ver se não tem nada. Esse cara aqui, ele pega o remo e dá na nossa cabeça, se a gente chegar perto. Beleza, parece que não tem nada, só aqui nesse... Opa, beleza. Pequeno corte, mas já ajustei tudo. Peraí, que esse lugar eu fico meio perdido. Tem uma caixa ali no meio. Vamos ali. Toma cuidado, essa tela não vira, olha, tem outra caixa ali. Ok. Vira, 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 vira. Ih, o cara está colado em mim. Beleza. Peguei já. Agora que não tenha perdido nenhum mesmo. Tomara. Então vamos continuar. Faltam 30 caixas. Beleza, com o tubarão branco, beleza. Aqui tem aquele pulo... Ih, rapaz. Não gostei daquela rampa para voltar não, viu. Parece que a gente vai ter que voltar em algum momento. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Desviando das bombas. Tem um barco lá, no fundo, acho que é lá que é o final da fase. Tem uma caixa mergulhando aqui. Ah, já vi uma. Ah não, é uma vida mergulhando. Vamos fazer a volta, vamos pegar ela então. Foi. Beleza. Isso deu 41, faltam só 20 caixas. Vamos contornar aqui. Ah, aqui tem um negócio estranho. Por que eu posso ir para lá? Nossa, isso é secreto, hein. Ou eu que estou indo tudo errado? Bem, não sei. Acho que é eu que estou indo tudo errado. Opa. Ou é uma parte escondida da fase. Nossa, que confusão. Eu vim ali da esquerda. Ah, escondido então. Olha, legal. Espera aí, não anda bomba. Não, 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 não. Não anda, não, não, nada. Não, boia. Aí, beleza. Faltam poucas, poucas caixas. Agora a gente vai até a ilha. Talvez tenha coisa escondida na ilha. Vamos contar com esse cara. Beleza. Tem na ilha, deve ter alguma coisa escondida. Do outro lado. Ou não. Vamos ver, vamos fazer a curva aqui. Sai. Aí, checkpoint. Checkpoint conta como uma caixa. Estamos bem próximos, hein. Apenas sete caixas. Bati em duas. Ali tem mais duas. Espera aí, que aqui eu preciso de velocidade. É, nessa fase aqui você tem que pegar certinho aqui. Senão você não pula direito, não é isso que é? É meio... Nossa, pera, pulei muito alto. Vai, o tubarão está chegando em mim. Aqui tem que... Uma rápida e uma lento. Vamos bem lento. Ae. Uou. De acordo com as contas, 57. Ah, não. 58, três caixas. Bem... Olha as três caixas ali. Vamos bem tranquilinho. De boa. Isso. Todo mundo quieto aí. Viram um negócio... Nossa, freiei com tudo porque eu pensei que eu não ia pegar o diamante. Mas deu certo. E é o que conta. Mais um diamante prateado aí pra gente. Finalizamos a fase de número 18. E agora, galera, vem o grande desafio que é a fase 19. Que é uma que a gente já pegou. Que a gente vai ter que pegar... Entrar numa das fases secretas. Pra essa fase, galera... Vai ser treta. Vamos lá. Então, a gente começa aqui... Deixa eu ver qual é. Aqui é a 28. Não. É 29. Isso. A gente começa entrando por aqui. Vamos lá. Essa promete. Essa é a fase complicada que eu falei no vídeo passado que eu pensei... Que a gente ia chegar. Que a gente acabou... Não chegando... Ah... Caraca, essa TNT... Esse lugar tá ruim. Eu não posso girar muito aqui. Aí, se eu pelo menos acertar... Aí, a TNT já tá valendo. Ela vai destruir as outras caixas. Aí, ó. Seis caixas. Nossa, quase caí fora. Aí, tem bastante caixa aqui, né? Olha lá. Dez caixas, né? E aí, se tivesse uma, já era motivo pra mim fazer esse caminho, ó. Vamos com calma aqui. Muita calma. Não vamos girar, não. Vamos cair assim. Beleza. Checkpoint. A salvação. Vamos lá. Ali tem mais caixas ainda. Nossa, vai ser difícil voltar quase normal, viu? Aí, vamos ver como é que vai ser. 23 caixas já. É, deve ter umas 30, né? Nessa parte. Nesse trecho. Opa. Vamos fazer aquele pulo aqui. Aí, bem melhor. Vamos lá. Ali tem dois daqueles caras chatos. Ah, não. Eita, vamos lá. Treta, hein? Aquele carinha treta. Vamos pular assim aqui também, né? Nossa, destruiu o cara dali. Ah, gostei disso. Não sabia dessa. Opa. Foi de cara no metal, hein? Cacetada. Aqui, vamos com calma. Só ter paciência. Opa, calma. Aqui é meio... Ae, pelo menos isso. Ae, deu tempo. Beleza, olha só. Foi 37 caixas nessa... Nessa parte aqui da fase. Agora sim vai começar a fase, hein, galera? Agora vai ser difícil. Vamos lá. A gente começa a fase voltando. Pra vocês verem como é meio estranho. Já começa com um desafio. Isso, beleza. O bom vai ser se a gente encontrar um checkpoint. Isso é fundamental agora. A gente encontrar um checkpoint. Vamos lá. Coletando... As paradas na volta. Isso. Opa, aí sim. Uma máscara. Ok, a gente vai fazer esse caminho todo de novo daqui a pouco. Aí, checkpoint. Beleza, galera. Acabei de pegar já o checkpoint, já. Voltei nele, porque eu fiz a besteira de... Na hora que eu fui pra lá, eu já morri no primeiro pulo. Eu já morri. Porque essa câmera é horrível. Olha só, eu não tenho a visão quase... Olha lá, é muito limitada a visão. Eu saí correndo aqui e já caí direto no buraco. Nossa, o que não é bom. Olha aqui. Aqui começam as caixas. De trás pra frente. A única coisa ruim é se eu pegar, né? Nossa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cara. Tem nitro pra... Cara, eu vou ter que ir devagar, porque eu posso bater nos nitros, né? Na hora que eu estiver voltando. Isso. É horrivelmente horrível. Eu ia ter um checkpoint aqui, né? Ia ser muito ruim, né? Não, ia ser bom, porque eu já ia voltar aqui, mas ia ser ruim aqui. Nossa. Aí, vai, vai, vai. Aí. Cadê uma máscara boa aqui pra gente? Nossa, eu ia girar. Sacanagem. Ah, eu posso usar o canhão. Peraí. Será que eu tô no alcance aqui? Não, acho que eu não tô no alcance. Peraí, vamos controlar esse canhão aqui. Isso, beleza. Nossa, cara. E agora? Nossa. Ah, calma. Deixa eu dar um time. Calma. Beleza. TNT. TNT. TNT é tranquilo. É só no girar. Que a gente consegue. Nossa, umas caixas em cima não é bom, viu? Ok. Foi tranquilo. Tranquilo. Também aqui. Já chegamos a 72 caixas já. Já foi a metade do que a gente precisa. Vamos com calma. Sem máscara é um problema. Ah, conseguimos, galera. Chegamos no início da fase. Agora é o problema. Agora a gente tem que fazer o... Problema não, que o problema é a parte mais difícil já foi. Agora é só a gente fazer o caminho... O caminho correto, né? Do início ao fim da fase sem levar nenhum dano, sem morrer. Que a gente não vai ter checkpoint por um bom tempo. Então, não posso morrer. Aqui vamos downtime. Vamos devagar. Aí, beleza. Olha só, 72 caixas. Calma aí. Vamos com calma. Não, não. Aê. Aqui não vamos arriscar também. Vamos devagar. Isso. Beleza. Aê, galera. Pronto. Mas ainda não... Não foi 100% ainda, não. O problema é chegar num checkpoint agora, que é aquele que tinha aqui perto. Eu peguei, né? Ainda bem, senão eu tinha que voltar mais porque eu morri, né? Então, meio que salvou a gente. 100 inimigos aqui. Tranquilo. Um negócio do mal. Tranquilo aqui também. Daqui a pouco tem o... O checkpoint, não. O... O... Como que é? Aquele bônus, né? Já estamos chegando já no bônus. Aí, boa! Beleza. Então, aqui fechou 73 caixas, sem medo de ser feliz. Vamos continuando. Tamo bem... Opa, quase. Tamo bem. Tamo bem. Olha lá. Tamo indo pra terceira parte da fase já. Pra parte final. Nessa, dois pulos. Ok, tranquilo. Pulou, pulou, pulou. Aqui, galera. A gente vai, daí a gente volta. Deixa eu explodir tudo. Aí, somou. Vamos pro... Check... Checkpoint, né? Bônus, né? Aqui é só fazer aquela sequência. Simples. Ou mais ou menos simples. Opa, calma. Tá meio descontrolado. Calma, Crash. Aqui, vamos dar um tiro que é melhor. Beleza. Vamos dar tiro aqui também. Não precisa, mas é pra... Evitar qualquer problema. Nossa! Bem, aqui tem os dois jeitos, né? Ou você pode ir girando que nem um louco. Ou você pode dar tiro em tudo pra... Dois pulos, tá? Nossa, pensei que ia cair ali, né? Entre... Entre essa plataforma E o negócio. Opa, já vi um checkpoint ali na frente, hein? Que bom. Nossa, tamo... Tamo indo bem. Só eu não morrer aqui. Nossa, pulei o cara. A ideia era... Destruí-lo. Beleza. Tranquilo. Olha aqui. Acho que nessa distância... Ah, destruiu nitros também. Nossa, eu poderia ter destruído os nitros, né? Não pensei nisso. Mas também não vai fazer muita diferença. É só bater, né? No ponto de... Desclamação verde e pronto. Uma, duas, três. Beleza. Ok. Mãozinho perigoso. Isso. Aí, esse foi desafio, hein? É isso aí. Fase 19 concluída. Essa daqui que, ó. A gente agora aparece aqui, né? For já estar na sequência aqui. Eu entrei lá no bônus e saio aqui. A gente concluiu, então, essa... Essa sequência aqui dessas fases. Vamos para uma próxima. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, velho. Dois diamantes na... Parecida, hein? Aquela fase parecida. Bem, deixa eu ver se eu tenho outra, mas... Vamos nessa daqui. No outro vídeo eu faço essa daqui, porque essa daqui é uma fase comprida, né? E eu não sei quanto tempo a gente vai ter. Vamos lá. Vamos lá, então. É só manter uma velocidade segura. E pegar as caixas, né? Deixa a galera correr, esses cabos azuis aí. Vamos ignorar totalmente. E vamos focar aqui nas caixas. Opa. Só ir tranquilo. Aí, 20 caixas só. Eu só não posso deixar elas passarem. Uh, aê. Só ir devagar e pegar elas. Sai, cara. Não vai empurrar. É, esses caras azuis podem ser um problema. Opa, acho que eu não perdi nenhuma aqui. Uma, duas. Aê. Beleza. Aqui eu pulo aonde? Não tem caixa em nenhum lugar. Tanto faz. Ih, eu acho que eu tô me aproximando do cara. É, ele vai ter uma velocidade inferior, né? Isso que é meio ruim. Toda hora eu vou chegar em alguém, ou alguém vai me passar, não. Mas toda hora eu vou estar chegando perto de algum desses carros aí, que eles podem me atrapalhar. Espera aí, vamos. Eu não tô vendo nenhuma caixa. Não posso perder nenhuma, esse é o problema. Crear aqui. Aê, beleza. Peguei as duas. O importante é ir com calma. Viramos. Aê, só faltam seis caixas só. Opa, aê, por fora. Vamos por fora aqui também. Eu não tô vendo nenhuma caixa voando, então eu não vou pular. Vai que tem alguma escondida embaixo, né? Não posso arriscar. Não, vou pegar isso aqui. Cuidado, aí. Ah, tô em quinto lugar. Até que tô numa posição boa. Eu não tô nem acelerando, quase. Por que eu não vou pular? Por que que eu não vou pular? Ah, calma. Vamos bem lento. Bateu na caixa. Nossa, já dava pro cara ter me passado, hein. Uou. Era muito frenético isso. Aí. Foi, foi vinte. Aê, boa. Eu dei uma freada, hein. Senão eu ia perder. E boa, galera. Olha só. A fase vinte e dois também a gente eliminou. Todos os diamantes. Falta pouco, hein, galera. Acho que mais uns dois, três vídeos a gente conclui, hein. Tirando as fases difíceis, né. Essa fase aqui vai ser complicada. Dois diamantes. Tem um monte de fases aqui que... Olha aí, o diamante verde. Tem umas fases cabulosas aí que estão no nosso caminho pra completar cem por cento. Mas a gente vai conseguir, com certeza. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, é só avaliar ele clicando aí no joinha, no adicionar a favoritos e se inscrevendo no canal se você é novo aqui. E beleza, galera. Eu vou voltar numa próxima com mais Crash. Valeu. Um grande abraço.